Olá, gente! Espero que vocês estejam todos bem na graça e paz do Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concedeu e que a cada dia possamos aprender mais um dia que Ele nos deu com vida, para a nossa família, na nossa casa. Sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E eu agradeço a Deus por mais um vídeo que lhe permite que nós possamos estar aqui falando com vocês aqui no nosso canal, no meu canal e no seu canal. Sempre falei também para Deus que esse canal não é só de receita, que é um canal de bênçãos também, que de alguma maneira a gente pode estar transmitindo a palavra dEle para vocês, porque eu sempre digo aqui, sem Deus não somos nada, nada. Não adianta nós achar que somos alguma coisa e que nós não somos nada na face dessa terra. Basta vir uma enfermidade, a morte, para nós analisar que não somos nada. Mas com Ele nós temos tudo, né? Temos a salvação, temos a vida, temos o livramento, temos a nossa família em paz, tudo com Ele nós temos. Então que nós possamos aprender a agradecer a Deus em tudo e por tudo que Ele tem nos dado. Hoje eu vou aqui ensinar vocês, gente, a fazer a esponja, né? As pessoas estão tendo dificuldade de como fazer uma esponja do fermento de litro de que, a partir de que hora que a gente tem que fazer a reforma. Porque tem gente que acha que tem que fazer a reforma depois do fermento fermentado, não tem necessidade. O meu eu tô tirando o ar dele ainda, porque eu tirei da geladeira agora, tá gelado, né? Então eu tô tirando o ar dele, ó. Escuta o barulho. Tá saindo. Ó que espuma linda, né, gente? Vejam só. Que espuma linda, ó. Então, tem gente que acha que a esponja é feita a partir do fermento já fermentado, não é não. A gente faz, só corre aqui, né, gente? A gente faz a esponja assim que a gente faz aqui a reforma. Então eu vou explicar pra vocês como é que faz pra poder fazer. Até porque a esponja, gente, ela é boa porque ela ajuda, assim, ela ajuda a acelerar o crescimento do pão, né? Assim que a gente faz ela, a gente já pode, né, após a fermentação, a gente pode amassar o pão e já em seguida cilindrar o pão, beleza, né? Não precisa aquele descanso de três horas, mas isso depende de cada casa, né? Às vezes a pessoa, se ela quiser, pra não ter pergunta e não ter dúvida aqui, gente, já vou dizendo. Se você segue todo o processo, desde a reforma do litro, né, do fermento, na verdade. Segue todo o procedimento, daí espera o litro endurecer pra depois amassar o que tá na tigela. Você pode esperar de uma a três horas de descanso da massa. Ou se não, você faz a esponja, que eu vou explicar aqui pra vocês, tá? Enquanto isso, a gente vai tirando a hora, eu vou falando com vocês aqui. Então vocês podem fazer de duas maneiras. Ou esperar fermentar pra fazer a massa e esperar descansar. Ou pode fazer a reforma e em seguida fazer a esponja. Vamos tirando aqui, porque... Se não demora, o vídeo fica muito longo, né? Eu vou colocar ele aqui dentro pra acelerar. Pra vocês verem também que bonito que é ver o fermento derramar, né? Vamos ver? Olha que lindo. Olha que lindo. Tá saindo todo o ar. Já saiu. Já saiu todo o ar. Então, a gente vai fazer... Eu vou ensinar vocês como é que faz, então. Então, a gente vai despejar esse aqui dentro, né? Aqui dentro. Colocar aqui dentro. Aqui dentro. Tô aproveitando pra fazer esse vídeo, gente, porque eu vou fazer pão, né? Então, eu já tô aproveitando pra fazer. Então, nós vamos colocar aqui dentro, né? Do nosso fermento. 16 colheres de farinha de trigo. Olha o tamanho, gente. Tem gente na dúvida aí. Pesa quanto que dá aí uma colher de trigo de sopa? É esse tamanho aqui, gente. Não tem dúvida. Ó, é esse tamanho, né? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, Treze, treze, quatorze, quinze, dezesseis colheres de sopa de farinha de trigo. Aí, vamos pegar agora dez colheres de sopa de açúcar. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, opa, nove, dez. Escapou aqui, mas não foi nada, não. Dez. E uma colherzinha dessa, deixar, dessa daqui, pequenininha, ó. Dessa daqui de sal. Vamos mexer bem mexidinho. Deixa eu até dissolver bem as bolinhas de trigo aqui. Gente, não importa a marca da farinha que você estiver usando, tá? O povo pergunta muito a marca de farinha pra mim, mas pra fazer muda, reforma, qualquer coisa, qualquer marca de farinha, tá? E vamos colocar aqui, gente, um litro de água. Porque foi um litro de fermento, então vai um litro de água. Então, agora a gente vai recolocar uma quantidade de farinha de trigo pra ficar no ponto da esponja, tá bom? Então, vamos lá, gente. Feita a reforma, né? Porque agora a gente fez uma reforma aqui. É a partir daqui que a gente vai fazer a esponja. Então, a gente fez a reforma, né? Tudo certinho. Mexemos bem mexido. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai tirar a muda pra guardar no litro. Eu dei uma enxaguada só com água limpa, não precisa lavar. Então, a gente vai tirar aqui um litro do fermento, que vai voltar pra garrafa com uma muda, né? Vai voltar pra garrafa com uma muda. E vai ficar ali a parte que eu vou fazer a esponja. Aí a gente coloca aqui. Voltou aqui pra dentro da garrafa, muda, né? Fecha bem fechadinho. Vamos deixar aqui por enquanto. Aqui nessa parte, a gente vai usar a quantidade de açúcar que a gente vai usar na massa, né? Por exemplo, aqui tem a quantidade de um litro de água. Se eu quero um pão aí, né? Com menos sal, mais açúcar, essas coisas. Então, eu vou colocar aqui, gente, ó. Duas... Duas... Três colheres de açúcar, ó. Três colheres de açúcar. A quantidade que eu quero que fica no pão, porque eu vou fazer um pão de sal. Então, eu vou pôr essa quantidade aqui de açúcar, porque depois, na hora que vai amassar o pão, a gente coloca a quantidade de sal que vai usar. O que que eu vou fazer? A gente vai colocar trigo até ficando um ponto mingau, que eu já vou mostrar pra vocês como é que é. É um mingau não muito mole, nem muito duro também. Porque a esponja, que a gente fala que é mais fácil. Pra quem quer amassar o pão, né? Pra quem vai sair assim, é bom já amassar e cilindrar em seguida. Não tem uma quantidade exata. de farinha de trigo, porque vai depender de cada farinha aí. Vou pegar pra vocês verem, mais ou menos, como que é a grossura do mingau. Olha aqui pra vocês verem. Tá vendo? Nem muito grosso, nem muito mole. Vou colocar mais perto pra vocês verem. Porque eu tô gravando sozinho, gente. Mas eu vou pôr pra vocês verem. Olha aí. Essa espessura aqui, ó. Ó. Tá vendo? Nessa consistência aqui, vocês vão deixar o mingauzinho que eu falo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente faz a reforma, faz aqui a esponjinha, a gente vai tampar normal. E vai deixar do lado do litro. Porque amanhã cedo, eu tô fazendo agora à noite, né? Amanhã cedo o litro vai amanhecer duro, porque agora ele tá no ar. E eu vou mostrar o próximo vídeo resultado pra vocês. Então, olha aqui pra vocês verem, ó. Tá molinho. Amanhã cedo o litro vai amanhecer duro. E a esponja aqui já vai tá pronta pra gente amassar o pão. Certo? E eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa esponja aqui. Quem gostou, dá o seu like aí pra nós. Quem tá entrando a primeira vez, se inscreva. Porque aqui a gente tem bastante receita feita com fermento de litro. Vocês não vão se arrepender. Benefício pra família. Porque fermento natural, né? Não faz mal pra saúde, não dá azia, não dá queimação. Então, vocês podem fazer e que vocês vão gostar. E temos bastante novidade de receita aqui já no canal, né? Temos cuca de banana, cuca doce de leite, pão adocicado, pão salgado, sonho assado, donuts assado ou frito. Temos pão de cachorro quente. Temos focácia. Temos um monte de receita aqui no canal já feita com esse fermento aqui, gente. Então, vocês não perdem nada fazendo esse fermento. Já temos aqui no canal também a muda desse fermento. A primeira, a terceira, a quarta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta reforma do litro. Explicando como que você faz o pão. Tá tudo aí no canal já. Então, vocês podem se beneficiar desse nosso fermento aqui. Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário aqui embaixo, né? Clica aí nessa frechinha preta aí. Vocês vão descer embaixo na descrição, ver todos os links dos vídeos que vocês... Que eu acabei de falar pra vocês fazerem. E deixa o seu comentário aí embaixo que a gente estará respondendo todos vocês na medida que assim for dando aqui, tá bom? Então, que vocês ficam aí na paz do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um. E de cada um de vocês que entrou aqui pela primeira vez, se inscreva. E Deus vai abençoar a tua vida, com certeza. Em nome de Jesus. Amém. Amém.